Bom dia, bom dia galera! São meio dia e vinte Tamo aqui na cidade de São José dos Cunhais Tamo indo lá pra Araucária Nárcio Lomital Gombá Tamo aqui no estado do Paraná Tô saindo aqui da matriz Da empresa que eu trabalho Hoje dia dezessete De dezembro de dois mil e quatorze Meio dia e meio praticamente Vamos lá fazer um carregamento pra cidade de Taubaté São Paulo, pra princípio Deixa eu arrumar aqui, tá meio torto aqui sim Acho que aqui fica bom Fazer um carregamento de bobina Bobina de aço Vamos lá pra Taubaté Tá meio torto ainda Ficou bom Joga aí Fazer a sessão A sessão de mandar abraço aí pro pessoal Ó galera, não dá É muita gente pedindo abraço Pedindo salve aí Eu fico feliz com isso aí Mas é... Toma muito tempo E eu não consigo lembrar de todo mundo Faz os vídeos aí Mas é... Mostrando um pouco do dia a dia Não dá pra... Pra ficar... Mandando abraço pra todo mundo aí E... Eu esqueço É muita gente Toma muito tempo Mas eu aos pouquinhos Eu vou fazendo assim Só pra dar uma interagida com vocês aí E... Vai ficar bacana aí, né? Conversar um pouquinho Bater um... Fiz uma listinha aqui Daí eu vou... Vou ver se eu consigo lembrar Então vou mandar lá Um abraço pra Graziele Graziele de... Graziele Lins Lá de Guarulhos E pro filho dela O Iago Iago que tem uma página aí também Com trinta e poucos mil Curtida aí A página Amo Carreto Então um abraço pra Graziele Pro Vanderson Lima Lá de Serra No Espírito Santo O Marcelo Nunes De Alvorada Rio Grande do Sul Beleza, Marcelo? Qualquer hora eu vou passar aí Pra nós comer um churrasco Tu não fuja não, Guardiélio Porque senão O bicho pega, viu? Ultimamente Essa é pá da cidade Acabou com o som do Duda, hein? Mandar também um salve aí Pro Carlos Edu Lá de Vanderlei Na Bahia Pro Bruno Kuzinski De Curitiba mesmo Aqui de pertinho Pro Marcos Fonseca Lá de Batatais Ô, grande Batatais, hein? Aí é bom, hein, Marcos? Iago Pascolini Já falei ali, né? Lá de Ubar O Natan Henrique Esse quer ser polícia De qualquer jeito Matheus Augusto De Apucarana Matheus Grande Matheus, hein? Onde Nelly BH Quando eu passo aí Não aparece um mineiro Pra me pagar um pão de queijo Leucá de Henrique Leucá de Henrique Aqui de Paranaguá Pertinho Olha o Leucá de Henrique Pertinho, hein, cara? Dá pra eu descer E pagar Uma carne aí Um peixe aí Wesley Oliveira Lá de Campinas Um abraço aí Pra você Mário Antunes De Joinville Também pertinho Mário Olha, eu tô na área Toda hora aí O Antio Chuzinho Lá de BH Também Sidney Oliveira De Salvador Esse cara Me salvou a vida Ô Sidney Valeu aquela dica Lá do esquema Da internet Agora tô show de bola Tô podendo tudo Esse aí Eu conheci Pessoalmente já Lá em Salvador Christian Rafael Daquideral Carol Olha que eles Tô indo aí, cara Agora Tem um moço aí, pô Alexandre Almeida Não sei a cidade Do que ele é Mas ele deve saber Não colocou no perfil Lá a cidade Onde que ele é É o Alexandre aí Tempo que tá acompanhando Os vídeos da renta aí E tá por cima aí Marcos Leite Esse nome aqui Não vou nem tentar dizer Porque eu já tentei E consegui É Anani Andeu Anani Andeu Onde é que é isso? Anani Andeu Acho que é isso mesmo Sei lá João Pedro De Caldas Novas Ah, lá é bom, hein Tem uns lugares Pra caramba lá João Marcos De São Paulo também João Marcos Beleza, hein Quando aparecer pra ele Vê se não foge, hein Alain Alain Gonela Lá de América Brasiliense Alain Um abraço pra Tigre Adeliano Rinaldi Ah, gente boa demais, hein Sempre tá assistindo os vídeos aí Ô, tô falando já Igual o Petrucão Matheus Cabral Matheus Cabral Lá de Goiânia O Alain Santos de Adema Vou te ver esse dia, Alain Cadê você? Fugiu também Não quis pagar café, né? É desse jeito Ricardo Barbinesi Lá de São Paulo também Outro fujão João Moura Jonas Moura Jonas Moura lá de Mogi Ô, Jonas Porra, não deu certo Aquele dia aí, hein Mudaram a minha rota Mas a hora vai dar certo Apertar as Munheque E o Johnny Silva Lá de Frutal 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 é a minha rota, hein Fernando Sopa Guarapuava Aqui pertinho também E o Daniel Querriá Traquinas Lá de Canoinhas Canoinha também é perto Aqui, galera E o Marcelo Munes Que acabou de me convidar Pra comer um Um almoço Lá no restaurante De lá em Porto Alegre Beleza, galera? Fica aí, então Um abraço pra essa galera aí Na próxima eu faço mais um vídeozinho aí Mandando mais um abraço Um salvo pra galera aí E agradeço o pessoal Que tá compartilhando os vídeos aí Assistindo aí no YouTube Não esqueça, galera Assista o vídeo lá no YouTube lá Dá uma assistidinha na propaganda Clica no anúncio lá Daí eu Ajuda a pagar a minha neta Pra nós que eu tirar Pô no vídeo aí Beleza? Um abraço aí Espero que vocês tenham gostado Daí tão gostando dos vídeos aí E quando eu ver outra melancia Outra melancia na estrada Aí eu faço a fumagem, viu? Boa, todo mundo cair na casa da melancia Pá, cá, pá Beleza, galera? Um abraço, tudo de bom Tenha um bom dia Tenha um Uma ótima quarta-feira aí A princípio O meu projeto A A A minha jornada é essa Vou carregar agora Subir pra Taubaté Talvez de Taubaté Eu Vá carregar em Guaratinguetá Em Guaratinguetá Lá perto é Parecido Norte Tentar ver esse cargo pra cá Pro sul Não sei pra onde Se é Lajado Caxias, Erechim Eu acho que é pra Erechim Aí Descendo pra lá Volto pra casa E acho que finalizamos aí, né? Daí só ano que vem, eu acho Vamos ver Aí como tá bem fraco de carga Aí tem que agarrar, galera Agarrar essas aí que apareceu aí Porque Não tá tendo Tá fraco, né? Então a minha comissão também Diminui meu salário E o pessoal do Youtube aí, ó Tem um pessoal aí que comenta os vídeos E eu não consigo responder Não dá uma olhada na configuração aí, ó Eu acho que é Luiz Gabriel Tem o Luiz Gabriel aí Ele sempre tá comentando aí também os vídeos Mas não consigo responder Teus comentários, Gabriel Luiz Daí não sei se é a configuração aí No teu Pra não aceitar comentário Alguma coisa assim E tem mais uns dois ou três aí Que não entra Não entra É que é pra fazer a minha Fica aí do teu lado aí E vem andando devagarinho ainda Toma cuidado, meu amigo Então, pessoal do Youtube Tem um pessoal aí que pede Pergunta algumas coisas Mas eu não consigo dar a resposta Porque deve ter alguma configuração Na sua conta no Youtube Que não permite comentário Daí não dá de responder Então fica assim esse comentário Beleza, galera? Tamo aqui no contorno leste São os Antos Pinhais Dali daquela Daquele viaduto Mais um pouquinho pra frente Já passa Já pertence a Curitiba, né? Tudo emendado Tudo junto aqui praticamente E... Vamos fazer um carregamento aí Se Deus quiser Dá tudo certo aí Valeu